Me Ambulado Um vodka preto com cinco sujeitos Passando na rua tá meio suspeito É de madrugada, quatro da matina E o que domina é a forte neblina Eu não vou correr, não devo, não temo Não tem porquê eu ficar em choque Mas não quero ver o bico descer Do cair engatilhando a sua glossa Deus proteja perante a tudo Que minha fé se torne meu escudo E a proteção que vem lá do céu Não me permita um destino cruel Ô Senhor, me proteja Que comigo nada aconteça Derrame proteção divina Diante da minha cabeça E que toda investida aqui for negativa Não sei nobreça em cima da minha queda Mas olha o que eu sei Já que minha cabeça não role na mesa Do chefe das trevas Porque eu sou luz Porque eu sou luz Porque eu sou luz Porque eu sou luz Um vodka preto com cinco sujeitos Passando na rua tá meio suspeito É de madrugada, quatro da matina E o que domina é a forte neblina Eu não vou correr, não devo, não temo Não tem porquê eu ficar em choque Mas não quero ver o bico descer Do cair engatilhando a sua glossa Deus proteja perante a tudo Que minha fé se torne meu escudo E a proteção que vem lá do céu Não me permita um destino cruel Ô Senhor, me proteja Que comigo nada aconteça Derrame proteção divina Diante da minha cabeça E que toda investida aqui for negativa Não sei nobreça em cima da minha queda Mas olha o que eu sei Já que minha cabeça não role na mesa do chefe das trevas Porque eu sou luz Porque eu sou luz Porque eu sou luz